Um reator experimental para a produção de biogás gerou, após algum tempo, 5 litros de biogás contendo 800mg por litro de gás metano, além de dióxido de carbono, gás sulfídrico e amônia, que é normal formar isso tudo, tá? Essa mistura gás só foi borbulhada em recipiente contendo CaOH2. Quais gases serão removidos da mistura quando o biogás é borbulhado em recipiente contendo CaOH2? Aí você vai ter que entender um pouquinho de química inorgânica básica, tá? Quem que é o CaOH2? Esse cara é um hidróxido, no caso é hidróxido de cálcio. Ele tem caráter básico. Beleza. Dos gases que tem lá, que é o CH4, o CO2, o H2S e o NH3, esses dois carinhas aqui têm caráter ácido. Um é o óxido carbônico, que é um óxido ácido. O outro é o ácido sulfídrico. Esse cara aqui, que é o NH3, é básico, ele não vai reagir. Nem o CH4. Então, o que acontece? Quais gases serão removidos? Serão removidos... Os gases de caráter ácido. Quem? H2S e CO2. Você não precisa justificar. Ele não falou para justificar aqui. E nem fazer o que eu vou fazer agora, tá? Vou te mostrar só a reação que formaria, no caso, aqui, para você entender. O CaOH2, que é a base, reagiria com o CO2. Óxido ácido com base, forma sal e água. Eu formaria CaCO3, que é um sólido que se precipita, mais água. Da mesma forma, o CaOH2 aqui, reagiria com o H2S, aí é uma reação de ácido, ácido com base mesmo, formaria sulfeto de cálcio, que também é pouco solúvel, mais água. No caso, seriam duas águas. Beleza, resolvidíssimo, tá? Então, por isso que aconteceria essa remoção aqui. O metano é neutro, mas para neutro não reagiria com a base. E a amônica básica não reagiria também, passaria de boa ali. Tranquilo? Não precisava falar o motivo, nem justificar. Era só apontar quais os gases seriam, tá? Na letra B, baixinho, que é a mais legal que eu acho, ele fala assim, considere a massa molar do metano igual a 16 gramas por mol. Ela te deu pronto. E o calor de combustão do metano igual a menos 890 kJ por mol. Calcule a energia liberada da combustão completa do metano presente no biogás. Então, olha só. Ele tem um cálculo pequeno para fazer antes aqui. Ele falou que tem 5 litros de biogás com 800 miligramas por litro de metano. Então, espera aí. 5 litros de biogás vezes 800 miligramas por litro vai me dar quanto? 4 mil miligramas de metano. Também chamado de 4 gramas para os íntimos, né? É igual a 4 gramas. Aí, beleza. Ele quer alcolar a energia da combustão. Ele deu a entalpia de combustão. Vamos escrever a reação de combustão aqui no caso, né? Eu tenho metano reagindo com oxigênio, que eu chamo de combustão, formando CO2 mais água. Como é que eu sei que é combustão de fato? Porque ele falou que liberou energia. Ele deu que o ΔH de combustão aqui é de menos 890 kJ para cada mol. Então, vou balancear por mol. 1 mol de carbono forma 1 mol de CO2. 4 mol de hidrogênio forma 2 mol de água. 2 os com 4 os. 4 os eu balancei aqui direto. Super tranquilo, tá? Agora, vamos para a parte importante. Eu falo que estequiometria tem que ter uma arte aqui para construir, né? Então, eu tenho duas linhas sempre em estequiometria, que é a linha do dado e a linha da referência. O dado que ele me deu é o denunciado, né? É a quantidade de metano que eu usei. Que eu calculei aqui já usando a concentração, que vai dar 4 gramas. 4 gramas de metano forma um quanto de energia? Não sei. Energia E. Só que eu sei que 1 mol de metano, que são 16 gramas, que é a referência de mol, que é a massa molar, libera a entalpia de combustão molar, que é menos 890. Agora, vira o quê? Uma conta normal de regra de 3. Essa continha aqui vai dar, na verdade, é só se reparar que vai ser dividir 890 por 4. Vou até fazer aqui rapidinho na calculadora. 890 por 4. Dá 222,5. Então, a energia vai ser 222,5 kg de energia liberados. Esse é o resultado, tá? Por favor, na hora de escrever, escreve com um pouco mais de cuidado aqui e bota assim, ele perguntou, calcule a energia liberada na combustão, tá? Do metano presente no biogás. A energia, você bota assim, ó. Liberada. Na combustão do metano. Quando você escreve, não coloque o sinal, tá? Falou que é liberado, já vai subentender se que é negativo. É de 222,5 kJ. Beleza. Respondidíssimo, tá? Como se fosse uma questão simples, assim. Ela não tem muito detalhe. Você tinha que fazer uma continha com aquele dado que deu no início pra você e relacionar com estequimetria envolvendo termoquímica, que nem nada demais. Você está acostumado a fazer coisas mais complexas, inclusive, tá? Então, é uma questão bacaninha pra caramba pra você brincar aqui. Então, é isso aí. Obrigado.